Amigos do Cangace na Literatura, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um Cangace na Literatura em casa. Lembra, programa na estrada, programa em casa. Você que tá assistindo esse programa, saiba que nós não paramos semana nenhuma. Desde que abrimos o canal até esse momento. Algumas pessoas vêm cobrando, cadê os programas? Eu não tô vendo os programas, gente. Não esperem o YouTube mandar o vídeo pra você. Porque, às vezes, o sistema acaba não mandando o vídeo e você acha que nós paramos. Vai lá no YouTube, vem aqui no YouTube, no caso, e coloca o Cangace na Literatura. Vai aparecer a interrogaçãozinha. Você clica, vai na aba Vídeos. Aí vocês vão ver na sequência de vídeo mais novo para o mais antigo. Ok? É isso. Gostaria muito de pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, obviamente, que é muito importante. Também gostaria hoje de oferecer apenas dois livros, porque os outros já estão acabando. Temos um restinho do 77, 15 e 32 que fala sobre a seca no Ceará, fala sobre cangaço, fala sobre muitas coisas. Ou seja, os campos de concentração das três, no caso, das duas secas, né? Fala das três secas, mas os campos só lá de 15 e 32. Tá aqui. E o livro marca. Comprou os dois livros, tá bem baratinho. E ganha um adesivo exclusivo do Cangace na Literatura. A gente vai aqui, recorta, coloca dentro e vocês ganham. Ou seja, comprando um ou os dois, você ganha adesivo. Se comprar os dois, eu mando dois adesivos. Pronto. É pra acabar com tudo. Ó. Hoje também eu tô oferecendo, mas eu vou sortear. Ó. Vender um e sortear outro. Como tentar, como você vai tentar ganhar, né? Coloca aqui nos comentários. Eu quero o quadrinho do Zé Baiano. Eu quero o quadrinho do Zé... Só vai concorrer quem disser que quer o quadrinho do Zé Baiano. Porque, às vezes, você comenta, mas não quer ganhar o quadrinho. E se você, tipo assim, eu quero ganhar o quadrinho do Zé Baiano. Tá aqui. Mas se você quiser comprar, que custa 10 reais, gente, ó. Lindo demais. Mas entre em contato pelo número que ainda tá aparecendo aqui na tela. Quero agradecer ao meu amigo André Comanche. Rapaz, olha que desenho, gente. Esse é original. É uma aquarela... É uma aquarela feita de café. Ó. Isso aqui é amarelado. Ficou lindo, gente. O André nós nos conhecemos justamente porque ele fez um desenho parecido com esse. Não era esse exatamente. Isso aqui é um original. Isso aqui não é uma cópia ou xerox. Isso aqui é um original mesmo. Vai pra o acervo dos originais. Que em breve eu vou estar mostrando outras coisas a vocês. E aí ele fez outro original. E acabou. Uai! Gente, e eu ia derrubando o celular se eu não seguro? Chega. Acho que eu tô agoniado hoje. Vamos lá. Meu coração gelou agora. A coisa já anda boa pra estar quebrando o celular agora. Ó. Tá aqui um dos livros que eu mais gosto. Que é a Iconografia do Cangato. Ricardo Albuquerque. Tá aqui. Esse livro é sensacional. O pessoal me pergunta muito. Tem algum livro com fotografias? Tem. Então, acontece o seguinte. Voltando aos nossos trabalhos de reconstrução das cabeças cortadas em corpos. Nós temos aqui a questão do Serra Branca. Eleonora e ameaça. Né? Aqui. Como vocês conhecem. É... Ai. Deixa eu ajeitar aqui. Então, nós vamos pegar hoje o Serra Branca e vamos transformar a cabeça, trazer, ajustar algumas imperfeições e colocar no corpo de algum outro pra gente ter uma ideia de mais ou menos como ele era quando vivo, quando ele estava no Cangá. Isso é só pra gente ter uma ideia, gente. A gente não tá criando imagens fakes para isso. É apenas um exercício. Vamos lá pro computador? Vamos lá. Gente, espalha esse vídeo, manda no grupo de WhatsApp, manda pra seus amigos, né, Caveirinha? Caveirinha tá aqui dizendo o que é. Valeu? E vamos lá. Voltamos aqui. Tá aqui Lampião e seu grupo. Peguei o recorte de uma foto maior. Tá aqui Serra Branca. Tá aqui as três cabeças. E... Tomar muito cuidado pra o YouTube não cortar o vídeo. Beleza. Tá aqui a foto de Serra Branca. Eu vou recortar o rosto dele. Dá pra perceber que os olhos ficaram... Ficaram tortos. É... Não sei se... Se ele tem estrabismo ou alguma coisa. Ou foi, desculpa. Ou foi por causa da... Do momento da morte. Tá aqui. Copiei e colei. Colocar aqui junto. Eu percebi que tem um cangaceiro que tá aqui ao lado do Lampião. Ele tá com a cabeça justamente muito próxima da posição aqui. Só que tenho que espelhar. Vamos lá. Clicar. Girar horizontalmente. Beleza. Colocar aqui mais ou menos na mesma posição. Eu adoro isso, gente. Só que não é só recortar e colar como se fosse uma figurinha à mão. Tem que diminuir a opacidade pra gente saber mais ou menos a altura dos olhos, a altura da boca. Nesse momento a gente começa a ter uma ideia legal já da posição. A boca tá um pouco alta porque a foto ainda tá grande. Ó. Coloquei aqui o queixo. Coloquei e levantei aqui um pouquinho. Lembrando que eu não posso deformar a fotografia. É mais ou menos colocá-la numa posição mais próxima possível. Pra depois sair retirando os excessos. Agora eu vou, aumento, pra gente ter uma ideia. Pronto. Ela já está no lugar. Eu vou e tiro as rebarbas, né? Esses detalhes aí pra gente poder trabalhar melhor. Bom, a fotografia. Depois... Ei, barulho de política. Meu Deus do céu. Aí, o que que acontece? Aí a gente começa... Até em casa tem barulho. Aí vamos lá. A gente tem que deixar tudo preto e branco. Porque fica, fica melhor. Então, você tem a cabeça aqui em preto e branco. A foto de trás também. Nós temos que deixar em preto e branco pra gente ter uma ideia. Mas mesmo deixando tudo em preto e branco, ele não vai ficar igual. Porque tem um contraste maior, como vocês estão vendo. A foto do grupo tem um desfoque maior também. E nós temos que chegar o mais próximo possível. Lembrando que não tem como ficar 100% igual. Ok? A gente diminuiu um pouco. A questão do contraste... A de trás... Não. Eu acho que fica melhor mesmo a de trás. A de trás... Aumentar o contraste da de trás fica bem melhor. Vamos lá. Porque a gente aproxima da foto da frente. Pelo menos no contraste. Um contraste maior. Vamos lá. A gente vai... Aumenta a da frente pra ficar o mais próximo possível. Ok. Continuando. Vamos lá. Eu acredito que o desfoque... Aumentar um pouco. Pouquinho. O desfoque do recorte da cabeça. Não tanto. Obviamente. Melhor. Depois eu aumento um pouquinho o desfoque. Porque eu tenho que trabalhar essa imagem ainda. Mas vocês percebem que já começa um pouquinho a melhorar. Depois eu vou ver se aumentando um pouquinho aqui a coisa, a nitidez, se melhora. Vamos olhar aqui. Não. Beleza. Vamos lá. Diminuiu um pouco a opacidade pra gente poder ajustar a testeira. Deixar a testeira da fotografia de baixo. Tá aqui. Ajustando. Cortando. Tudo. Deixando aqui, ó. Tirando. Tirando ali. Tirando lá. Fazendo todos os recortes. Direitinho. Ok. Ok. Como a gente tá vendo aí. Já temos uma ideia aproximada de como seria o cangaceiro, a Serra Branca junto. Só que aí eu tenho que aumentar um pouco a opacidade. Não tem que diminuir a sua opacidade pra gente ter uma ideia mais aproximada. É. A gente tá com a fotografia quase pronta. Como vocês estão vendo aí, nós temos uma ideia básica de como ele era dentro, como se ele estivesse aí dentro do bando. É. Eu tenho que ajustar os olhos ainda. A aumentar aqui o desfoque. O desfoque tem que aumentar um pouco realmente. Porque senão ele dá uma diferença gritante entre as imagens que tem aí dos outros três cangaceiros. E vamos lá. A gente tá tendo uma ideia. Presta atenção que ele tá realmente quase de frente. Porque ele tem lampião que está à frente depois dele. Aqui eu vou aumentar aqui a coisa, a opacidade. Pra gente ter uma ideia melhor. E estamos chegando quase, quase, quase no final. E aí? Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Gente, ajuda nosso canal. Ajuda mesmo nosso canal. Se vocês gostam desse trabalho que a gente faz, ajuda. Compra um dos livros, ganha seu negócio aí, seu adesivo. Concorre o Zé Baiano ou compra aqui que é muito importante pra gente e pra vocês também. Valeu, tchau. E esse é o nosso cangaz na literatura. E a gente volta no próximo domingo. Se Deus quiser. Valeu, tchau. E corta.